Fala, fala, rapaziada, aqui é o canal Tecmovil, Gumbaldi, que aqui a gente tá aqui pra falar a verdade, não é isso não? Com certeza Se o aparelho escorregado tomou embora, o que lhe acontece? Pss, cai na água Ele tem qual a violação de água? Então, Gumbaldi, é o IP68, né, que ele não é só resistente, ele é a prova d'água, só que falar é fácil, eu quero ver fazer Ah, cê tá falando demais, vamos lá Então é isso, vê se ele funciona aí, não dá pra passar não, acho que fica... É, não, não, não dá mesmo pra... Beleza, ele já tá submerso, vira ele de cabeça pra baixo, ele não entra mais porque... Nosso recipiente aqui foi improvisado É aquilo, Gumbaldi Beleza, ele é resistente, mas tem limite Sim, de profundidade, né? Tem limite, é até... eu aconselho até meio metro de profundidade só e no máximo meia hora No máximo meia hora, não vem com essa de afundar mais por causa da pressão vai danificar seu aparelho Nada de água do mar, tá? Ah, eu comprei um desse, eu vou tirar foto debaixo da água do mar com o tubarão É, cê é muito imbecil, né, cara? Não, por causa do diodo, tá? Não, e sem dúvida, a sanilidade também da água vai acabar com o seu aparelho aí, vai corroer tudo Então, tá satisfeito, Gumbaldi? Tá satisfeito, vamos tirar ele daqui, ó É, vai ter que dar uma secada, né? E aí já funcionou Só debaixo da água ele realmente não funciona Então aí é pra vocês que tinham dúvida se realmente o aparelho é resistente, né? Se chega a 20 mil likes eu taco ele na Coca-Cola É, pior que a água do mar Taca de novo, então É isso aí, cara Fechou, rapaziada? Se você é novo aí, se inscreva no canal Se você já é do canal, dá aquele like, aquele compartilhamento E vamos chegar a 100 mil inscritos que vai ter muito mais disso pra vocês, hein? Valeu, pessoal!